Jimmy Souza Jimmy Souza Jimmy Souza Eu chamo ela pro piseiro, pensei que ela não vinha Porque aqui vai rolar a putaria O clima esquentou e ela endudou Tomou aquela bebida que a amiga tomou Ficou muito doidona, jogou tudo no chão Tudo que via, ela passava a mão Subiu na mesa, nada de putaria E só falava que ela só queria Ela só quer, fica, ela só quer Fica com meu coração Ela só quer, fica, ela só quer Fica, ela só quer Fica com meu coração Ela só quer Fica com meu coração